Música Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. Como tradição durante a Expo Direto Cotrijal, a Emater anunciou no início desta semana o levantamento sobre as condições das lavouras da safra de verão 2017 e 2018. Segundo os números preliminares divulgados, houve redução no total da área divulgada no estado e na produção referente a algumas culturas. Entretanto, a produtividade manteve-se elevada. A safra de verão 2017 e 2018 deverá alcançar uma produção de 30,2 milhões de toneladas, o que causará um impacto econômico no valor bruto superior a 27 bilhões. Com a confirmação desses números, esta será a segunda maior safra de verão no estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós tivemos bastante chuva, bastante umidade nos períodos, principalmente no mês de dezembro e mês de janeiro. Em janeiro nós tivemos quase 300 milímetros de chuva. Isso é muito bom para o desenvolvimento das culturas de verão. De acordo com o assistente técnico regional da Emater, na região Alto Uruguai, cerca de 1% da safra atual de soja já está colhida. São os primeiros grãos do cereal a deixar as lavouras. A perspectiva é chegar a uma produção de 3,6 mil quilos de grãos por hectare. Como na região a área cultivada foi de 243,4 mil hectares, a previsão é que o Alto Uruguai colha mais de 875 mil toneladas de soja.